Juni, Doni, Juni, Doni, Criatades Fica de olho se o papai tá vindo! O papai falou pra eu não fazer isso, mas não dá pra não fazer! Eu não consigo resistir! É só não fazer! Oh, você cutucou o machucado de novo, não é? Está sangrando! Eu não posso fazer nada! Fica gostando! Por que não pode estar sem casquinha? Por que a gente tem casquinha nos machucados? Juni! Tony! Por que será? Vamos explicar! Chupi, 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 chupi! Não arranque a casquinha! Chupi, 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 chupi! Juni, Doni, vão te ensinar! Sinal de alerta! Ele caiu, se periu! Oh, não! Oh, não! Sinal de alerta! Ele caiu! Tá sangrando! E agora? O que fazer? O que fazer? Ah, o que é aquilo? São as plaquetas do sangue! Barrar, barrar, barrar o sangue! Parar, parar, estancar o sangue! As plaquetas vão juntando pra casquinha fazer! Guardar, guardar, a casquinha é produção! Que beleza! Tá nascendo pele nova! Oh, não! Sinal de alerta! Germes vindo! Invadindo! Oh, não! Oh, não! Sinal de alerta! Germes vindo! Invadindo! E agora? O que fazer? O que fazer? Barrar, barrar, barrar o germes! Parar, parar, espancar o germes! As plaquetas vão juntando pra casquinha fazer! Barrar, barrar, barrar o sangue! Parar, parar, estancar o sangue! As plaquetas vão juntando pra casquinha fazer! Guardar, guardar, a casquinha é proteção! O corpo, eu vou cuidar! As casquinhas servem para estancar o sangue das feridas e nos proteger dos germes! É um escudo natural do corpo! E elas coçam muito porque a pele nova começa a crescer por baixo delas! Ah! Entendi! De agora em diante eu nunca mais vou puxar! Mas coça tanto! Eu preciso tirar! Eu preciso! Eu preciso! Ah não! E agora, queridinho? Ainda tá coçando! Para! Por favor, para! Tchupi, 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 tchupi! Curta! E se inscreva! Cmernige que eu nãoürü o empore. Tchupi, tchupi... Tchupi, tchupi, tchupi! Eai, tchupi!